Márcio Cunha Márcio Cunha E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa a balada amiga pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o esquema preferido Bora curtir galera, bora curtir Assim vem garotinho no palco Chama que me fez Tá vendo aí ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá em gostão Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu lhe dou atenção Eu mando alguma localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa a balada amiga pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa a balada amiga pra ficar com ela Ela dispensa a balada amiga pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Bora roxando aí, bora roxando Passe o garotinho no ferró Aqui é pressão irmão Siga-nos através das redes sociais Márcio Cunha